Olá pessoal! Olá pessoal! Meu nome é Lucas Poleto e essa é a minha filha Laura E como é o nome do programa, Laura? Diz aí pro pessoal É... programa De frente com a Laurinha E hoje a gente vai falar pra vocês uma história que a criançada gosta muito. Como é o nome dessa história? Rapunzel Você então olha pros nossos telespectadores e conta pra eles a historinha da Rapunzel Era uma vez uma linda mocinha que ela vivia numa torre que não tinha porta só tinha uma janelinha no alto Você tem que ficar na frente da câmera, senão você some E não me segura Só tinha uma janelinha no alto E a rap... E a bruxa que cuidava... Opa, o celular caiu E a bruxa que cuidava da Rapunzel É melhor deixar assim, ó Assim vai ficar torto pras pessoas verem Tá E a rap... E a rap... E a bruxa que cuidava da Rapunzel E a bruxa que cuidava da Rapunzel não deixava a Rapunzel nunca sair daquela torre pra ver o mundo pra ver a floresta pra ver os bichinhos Que triste, né? Que triste, né? Começou Começou E a Rapunzel tava com uma frigideira e tá no príncipe Ela deu no príncipe? Por quê? E o príncipe caiu E a Rapunzel E a Rapunzel amarrou com seus... Com as suas longas... Tranças 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 Com as suas longas tranças Que a bruxa cortou Por quê que a bruxa cortou as tranças dela, meu Deus do céu? Será que ela vai fazer o mega hair no Polimax? E a bruxa cortou os cabelos da Rapunzel E a Rapunzel... E o cabelo da Rapunzel não era... E o cabelo da Rapunzel não continuou Amarelo E o cabelo da Rapunzel... E a bruxa cortou e ficou marrom Ele perdeu a vida, perdeu a cor de tão triste que ela ficou Sim Será que foi isso? Sim E a bruxa ficou tão velha, mas tão velha Que virou um pó E ficou com o cabelo branco E o... E a Rapunzel coitadinha ficou amarrada naquela cadeira verde com... Com a... 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 E eles foram para o reino da rainha e do rei, que era a família da Rapunzel. Tá, mas ele não tinha caído nos espinhos e furado o olho, alguma coisa assim? Não. Não? E essa foi a historinha pessoal. E final da história. É isso aí. E quem gostou? Quem gostou, clica no botão vermelho e dá um like. Um beijo. E joinha.